Mas aí tem vários críticos, que inclusive vem da tradição, pode ser lulista ou trabalhista, que vai dizer que você, de alguma maneira, culpa a esquerda, por exemplo, na história de um país como o Brasil, que na verdade, como você bem disse agora há pouco, soma derrotas e derrotas, insurreições que sempre existiram, porque nunca houve, evidentemente, sangue de barata, sempre houve um processo insurrecional, que você também retomou nas suas disciplinas, na Departamento de Filosofia da USP, mas essa esquerda não sempre esteve derrotada? Como é que você explica? Por que falam que você culpa a esquerda por uma culpa que, na verdade, é da direita, da extrema-direita, que sempre graçou? Ou isso não faz sentido? Sim, porque acho que a gente tem uma culpa enorme dentro desse cartório. Eu diria assim, existem derrotas e derrotas. Existem várias maneiras de ser derrotado. Uma dessas maneiras, que é a maneira que muitas vezes aconteceu com a gente, a gente vai derrotado, mas a gente não perde a batalha. Matam o Marighella. Sim, mas você continua como o eixo fundamental de projeção de uma transformação estrutural da sociedade brasileira, com forte capacidade de mobilização, com forte capacidade de pensamento, com forte capacidade de crítica, alimentando a expectativa de que, quando você assumir, você pode até não conseguir fazer o que você queria, mas você vai lutar. Você vai lutar e vai lutar de verdade. Agora, eu quero que alguém me explique mesmo, de maneira clara, se isso é verdade, se na verdade a responsabilidade da direita, da extrema direita do país, certo? Então, como é que um governo de esquerda, que governa durante 13 anos um país, não consegue sequer apresentar no Congresso Nacional uma rélis, uma mísera lei de redução da jornada de trabalho, que nunca foi sequer apresentada, apresentada. Você está percebendo? A gente ainda trabalha 44 horas semanais. Isso não é uma pauta revolucionária. Isso é pouco para o que você trabalha. É isso, não. Isso não é uma pauta revolucionária. Isso é uma pauta reformista. Que está lá atrás, no século XIX. Exatamente, tradicional. É uma social democracia tradicional. Ninguém está pedindo um absurdo aqui. Um governo que, durante 13 anos, não conseguiu estabelecer um processo sequer de legislação sobre imposto de grande fortuna, que é um imposto constitucional. Ah, mas não tem maioria no Congresso. A gente não tem condição de ter maioria. Mas a gente nunca vai ter maioria no Congresso. Nunca vai ter. O Congresso foi feito para que a esquerda nunca tenha maioria. E a gente sabe disso. A gente sabe matemática. E não é assim que funciona, inclusive. Não funciona isso. Eu estou vendo que não tem correlação de força favorável. Eu não vou lutar. Veja, se fosse assim, não teria luta nenhuma. Eu posso dar um milhão de exemplos. Um milhão de exemplos de situações literalmente similares. O mesmo tipo de situação. O que acontece? Você vai e apresenta o projeto. O projeto é barrado. Você apresenta uma segunda vez. Você mobiliza a sociedade. Você apresenta na terceira, o terceiro o projeto passa. É a história, por exemplo, da legalização do aborto na Argentina. As feministas argentinas fizeram desse jeito. Apresentaram uma vez. O Congresso recusou. Aproveitou o momento. Obrigou a sociedade a debater. Obrigou todo mundo a mostrar as suas posições. Ela volta uma segunda vez e passa. No Brasil isso nunca aconteceu. Por quê? Eu quero saber, alguém me explica por quê? Pela conciliação? Pelo fato de que não está no horizonte do governo brasileiro, efetivamente, um tipo de processo que não seja um processo negociado. Então, a nossa esquerda é conservadora. A nossa esquerda é uma esquerda de extração de classe média e ela é de um legalismo típico de classe média. Ela não foi formada para ser uma esquerda insurrecional. Ela foi formada para ser uma esquerda institucional. Ela acha que se a gente seguir a lei de maneira correta, tudo vai dar certo. Não à toa o fizeram desde sempre. Não à toa o fizeram e deu tudo errado. E vamos continuar dando errado. Por quê? Porque efetivamente, sabe de onde vem a esquerda? Você vê a esquerda brasileira, o setor dirigente da esquerda, em larga medida, vem do setor, claro, tem uma figura de sindicalista, tem outra figura ali, tem certas alianças. Sim, mas, por exemplo, posso dar um exemplo. Minha faculdade, a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras Humanas na Universidade de São Paulo. Sempre foi um ambiente muito elitizado. Nos últimos 30 anos, de lá saiu um presidente da República, um governador do Estado de São Paulo, um prefeito do Estado de São Paulo, dois ministros da Educação, um ministro da Cultura, seu secretário nacional dos Direitos Humanos, porta-voz da República, da República. Ou seja, eu digo isso porque eu fui... Fernando Henrique Cardoso ou Haddad? Eu fui representante de internacionalização da faculdade, então eu conheci muitas faculdades fora do Brasil. Nenhuma tem algo que chega perto disso. Nenhuma. Não existe nada. É impressionante, né? Mas isso mostra de onde vem a esquerda brasileira. Muito obrigado. E aí